Fala, tropa da aprovação! Primeiramente, um bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula voltada para o concurso da ESA. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você é aquele aluno que sofre com geometria analítica, vem comigo, que essa estreia é para você. Nessa aula de hoje, pessoal, vamos fazer uma revisãozinha sobre os principais tópicos da geometria analítica que são cobrados na prova da ESA. Eu tenho certeza que se você seguir o passo a passo e cair uma questão de geometria, cara, você vai arrebentar. É só você prestar atenção nessa aulinha, porque aqui está o néctar. Aqui está realmente o que interessa para a sua prova. Beleza? Então, vamos fazer aqui uma revisão. Tem algumas questões de provas anteriores da ESA. Tem questões aqui de outros concursos. Mas não perdendo o foco, o nível de como é cobrado na prova da ESA. Legal? Então, essa aulinha vai te dar uma direção do que você tem que estudar de geometria analítica para essa prova. Legal? Zero trauma? Então, pessoal, é isso aí. Sem quiri-quiri corococó, vamos direto ao ponto. Está aqui, caneta e papel na mão. Sem mais denondas, vamos direto ao ponto. Então, está aqui. Vamos começar a nossa aulinha. Vamos lá. Olha aí, pessoal, na tela. Aumento som e olha aí na telinha. Vamos lá. Geometria analítica. O que você tem que estudar para a prova da ESA? Estamos falando da prova da ESA. Beleza? Você tem que estudar o seguinte. Você tem que estudar a distância entre dois pontos, que é aquela formulazinha. Daqui a pouco a gente vai ver tudo isso. A gente vai fazer aqui aquela revisão. Dentro do exercício, a gente vai trocar aquela ideia, porque chegou a hora de praticar. É o 2080. Menos teoria e mais exercício. Então, a matemática invertida. Ali dentro do exercício, eu vou te passando os bisus, as técnicas. Então, se você não lembra, segura a onda, que a gente vai revisar tudo isso daí. Então, o primeiro assunto que você tem que dominar na geometria analítica, a provinha da ESA, é a distância entre dois pontos. Beleza. Da distância entre dois pontos, a gente vai aqui para retas paralelas. Isso aqui é importante também. Retas paralelas e retas perpendiculares. Existe aqui uma condição para duas retas serem paralelas e para duas retas serem perpendiculares. Legal? Como eu falei, dentro do exercício, a gente vai trocando uma ideia. E, por fim, que a ESA também gosta de cobrar, é a equação da circunferência. Aí vem distância entre dois pontos, colocar a equação na forma geral. Enfim, como eu falei, a gente vai ver tudo isso daí dentro do exercício. Então, pessoal, está aqui os três pontos principais da geometria analítica que a ESA gosta de cobrar no seu concurso. Distância entre dois pontos, retas paralelas e retas perpendiculares e equação da circunferência. Vamos lá, pessoal. Começando aqui a nossa revisão. Olha aí o probleminha. Considere os pontos A e B. A distância entre eles é... Vamos lá, pessoal. Qual é a formulazinha da distância entre dois pontos? Vamos lá. Já vou colocar aqui para você no talento. Distância entre dois pontos ao quadrado é igual ao somatório das diferenças ao quadrado. O que seria o somatório das diferenças? Diferenças do quê, Marcão? Das coordenadas. Vai ser o x de um menos o x do outro, só que isso tudo ao quadrado. Mais o y de um menos o y do outro, só que isso tudo o quê? Ao quadrado. Então, essa formulazinha nós provamos através do teorema de Pitágoras. Mas não precisa. A ideia aqui é você memorizar essa fórmula. Distância ao quadrado é igual ao somatório das diferenças. Só que é o somatório das diferenças ao quadrado. Diferenças do quê, Marcão? De quê? Das coordenadas. Se são pontos, com certeza tem ali coordenadas. Então, vamos lá. Temos aqui dois pontos. Olha como fica fácil. Ponto A de coordenadas 2 e 8 e o ponto B de coordenadas 8 e 0. Então, a primeira coordenada é sempre o x e a segunda é o y. Aí eu vou colocar aqui, só para você se ligar nessa primeira questão. O ponto A seria x1 e y1. E o ponto B seria x2 e y2. Aí é só substituir na fórmula. Vai ficar ali, ó. Distância ao quadrado é igual. Vamos lá. O x de 1 menos o x do outro. Quanto é que dá 8 menos 2? 6. Só que aqui na fórmula vai ficar 6 o quê? Ao quadrado. Tem que elevar ao quadrado. Mais, olha como é fácil. O y de 1 menos o y do outro. 0 menos 8 vai dar menos 8. Só que aqui vai ficar menos 8 o quê? Ao quadrado. Legal? Aí, pessoal, um abraço. É só desenvolver. Distância ao quadrado vai ser igual a 36 mais 64. 36 mais 64 vai dar 100. Então, distância vai ser igual a raiz quadrada de 100. Que, no caso aqui, daria quanto? 10. Então, olhando ali as opções, gabarito, letra D. Ah, Marcão, a fórmula que eu uso é essa daqui, ó. Beleza. Vai dar a mesma coisa. Tá? É a mesma coisa. Só que eu gosto de usar sem a raiz. Por isso que tem que elevar a distância ao quadrado. Legal? Então, só estou colocando aqui para você não abrir o berreiro. É a mesma coisa. Só que eu gosto de usar daquela forma porque eu já tiro a raiz. Eu deixo para colocar a raiz no final. É só isso. Legal? É a mesma coisa. Beleza. Então, está aí a primeira questãozinha. Vamos lá. Evoluindo, né? É indo do básico ao avançado. Vamos lá. Sempre aumentando gradativamente. Olha aí a próxima questão. Seja um triângulo ABC. tal que as coordenadas do vértice A é 1 e 3 e as coordenadas do vértice B é 9 e 9. O lado AC vale 8. O lado BC vale 5. Sendo assim, o perímetro desse triângulo é... Vamos lá, pessoal. No talento. Vou desenhar aqui a figura. Temos aqui um triângulo. Triângulo A, B, C. Aí, vamos lá. Quais são as coordenadas do ponto A? 1 e 3. Quais são as coordenadas do ponto B? 9 e 9. Aí, ele fala o seguinte para a gente. Que AC vale 8. Zero trauma. AC vale 8. BC vale 5. BC vale 5. Então, para descobrir o perímetro, eu preciso do lado AB. Porque perímetro é a soma dos lados. Como é que eu vou achar o lado AB, pessoal? Fazendo a distância entre dois pontos. Então, a distância entre esses pontos A e B vai me dar o lado AB. Que é o que eu preciso para matar a questão. Aí, pessoal. Distância entre dois pontos. Já tem que estar na cabeça. Distância entre dois pontos A ao quadrado é igual ao somatório das diferenças ao quadrado. Diferenças do quê? Das coordenadas. Aí, você vai no talento. Está aqui. Você vai pegar aqui. O X de 1 e vai diminuir do X do outro. Diferença das coordenadas. Então, quanto dá 9 menos 1? Coloca aí no bate-papo. Vou até molhar aqui a palavra. Quanto dá 9 menos 1? Bom, Marcão. 9 menos 1 vai dar 8. Só que aqui na fórmula vai ficar 8 ao quadrado. É a diferença ao quadrado. Mas é bem mecânico. Não muda. O Y de 1 menos o Y do outro. 9 menos 3. Quanto é que dá 9 menos 3? 6. Só que vai ficar ali 6 o quê? Ao quadrado. Então, distância ao quadrado vai ser igual a 64 mais 36. Vai dar o mesmo resultado, né? Coincidentemente, né? Distância ao quadrado é igual a 100. Distância vai ser igual a raiz de 100. Quanto dá a raiz de 100? Vai dar 10, né? Mais ou menos 10, mas o lado não pode ser negativo. Então, ali o valor só pode ser positivo. Então, pessoal, descobri aqui o lado AB. Um abraço perímetro, né? 2P é a nomenclatura. Vai ser igual a soma dos lados. 8 mais 5 mais 10. 8 mais 5 mais 10 vai dar 23. Vamos lá marcar o V da vitória? Gabarito, letra C. Então, pessoal, distância entre dois pontos. Tem que memorizar aquela formulazinha. É só isso. As questões são muito tranquilas. Se você sabe a fórmula, você consegue achar o resultado. Beleza? Vamos lá. Seguindo aí com a nossa aulinha. Mais um probleminha aqui. Vamos lá. A distância, deixa eu ver aqui o meu retorno, tranquilo. A distância entre os pontos A e B é 4. Qual o valor, o valor, né? DY pode ser... Vamos lá, pessoal. Distância entre dois pontos. Só que ele está me dando agora. Qual é o valor da distância que ele está me dando? É 4. Como é que a gente monta a nossa fórmula? Deixa eu colocar aqui a divisória. Distância entre dois pontos ao quadrado. Vou até repetir aqui a fórmula. É igual ao X de 1 menos o X do outro ao quadrado. Mais o Y de 1 menos o Y do outro ao quadrado. Essa é a formulazinha da distância entre dois pontos. Aí eu vou aplicar a fórmula. Coloquei a fórmula aqui para não ter gritaria. Eu sei que você já começa a abrir o berreiro. Começa a ficar nervoso. Da onde saiu isso? Da onde saiu aquilo? Então, já vou deixar até a fórmula ali para não ter gritaria. Zero trauma? Então, vamos lá. Deixa eu diminuir aqui a temperatura. E se embora. Então, distância ao quadrado. A distância não foi 4? Só que aqui a distância ao quadrado. Então, vai ficar 4 ao quadrado igual. Aí é o processo. É mecânico. Não muda. O X de 1 menos o X do outro. 4 raiz de 3 menos 2 raiz de 3 vai dar 2 raiz de 3. Só que isso daqui vai ficar o quê? Ao quadrado. Mais o Y de 1 menos o Y do outro. Não muda. Vai ficar 1 menos Y ao quadrado. Sim ou não? Vai ficar 1 menos Y ao quadrado. Legal, 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 legal. Agora, eu tenho que desenvolver aquilo ali. 4 ao quadrado. 16. Isso é igual. Aí eu vou levar aqui, né? É uma potência. Então, vai ficar ali 2 ao quadrado. Vezes raiz de 3 ao quadrado. Quem é aluno já sabe, né? É o eleva e corta. Mas, para não ter desespero, eu estou fazendo aqui o passo a passo. Mais o quadrado do primeiro. Menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Mais o quadrado do segundo. Beleza. Vou desenvolver aqui a parada. Vai ficar 16 igual a 4. Vezes 3, ó. Ou, ou, mais 1, menos 2Y, mais Y ao quadrado. Vai ficar 16 igual a 12, mais 1, menos 2Y, mais Y ao quadrado. 16 é igual a 13, menos 2Y, mais Y ao quadrado. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar o 16 para o outro lado. Só que, quando eu passar o 16 para o outro lado, ele vai trocar de sinal. Então, 13 menos 16, vai dar menos 3. Então, como ficaria ali a nossa equação do segundo grau? Ficaria Y ao quadrado, menos 2Y, menos 3, igual a zero. Então, para achar os valores de Y, eu vou fazer por soma e produto. Vou fazer aqui por soma e produto. Só que eu não uso aquela fórmula. Eu já faço de uma forma aqui mais objetiva. Vamos lá. Quais são os valores possíveis... Quais são os valores, né? Caraca, às vezes eu fico tão louco, né? Já ia falar de raciocínio lógico. Olha que viagem. Eu saio de uma aula para outra, né? O cara fica meio maluco, né? Então, quais são os valores aqui dos coeficientes, né? Da equação do segundo grau. O A vale 1. O B vale menos 2. E o C vale menos 3. Legal? E o C vale menos 3. Então, qual é a jogada aqui, pessoal? Vamos lá. Pega a visão aqui. A soma... A soma... Sempre que o A for positivo e igual a 1, tá? O A for positivo e igual a 1. A soma vai ser o oposto do B. Então, se o B é menos 2, a soma vale 2. Sempre. E o produto vai ser igual ao C. Então, se o C vale menos 3, o produto também vale menos 3. Legal? Então, essa é a jogada. Essa é a jogada. Agora, vamos lá. Soma e... Ah, Marcão, fiz menos B sobre A. Beleza. Tá valendo. Só tentei te dar aqui uma outra ideia, pra você ganhar tempo. Então, a soma é o oposto do B. E o produto é igual ao C. Eu acho mais prático. Beleza. Mas não vamos brigar por causa disso. Vamos lá, pessoal. Agora, qual é a jogada? Dois números que somados dê 2 e multiplicados dê menos 3. Somados 2 multiplicados menos 3. Então, vamos lá. Quem seriam esses números, pessoal? Seria o 3 e o menos 1. Seria o 3 e o menos 1. Então, o Y pode ser igual a 3. Ou o Y pode ser igual a menos 1. Aí, eu vou olhar lá as opções. Por quê? Olha o que ele falou aqui na questão. O valor de Y pode ser 3 ou menos 1. Olhando ali as opções, com certeza só pode ter uma dessas opções. 3 ou menos 1. No caso, ele escolheu ali o menos 1. Então, a resposta seria a letra C, de churrascão da aprovação. Beleza? Questãozinha trabalhosa, cuidado, tem uma diferença entre a questão ser difícil e a questão ser trabalhosa. Claro, se você errasse ali um valor, você perderia a questão. Então, a questão, na minha opinião, não é difícil, ela é trabalhosa. Legal? Vamos lá. Seguindo aqui, tocando um barco. Simbora. Vamos lá. Um quadrado ABCD está contido no primeiro quadrante do sistema cartesiano. Os pontos A e B são vértices consecutivos desse quadrado. A distância entre o ponto A e o ponto C, oposto a ele, é... Pô, questãozinha bonita. Qual é a jogada? Vou desenhar aqui o quadrado. Temos aqui o quadrado. O quadrado está aqui. Quadrado A, B, C, D. Quais são as coordenadas do ponto A, 5 e 1. Quais são as coordenadas do ponto B, 8 e 3. E ele quer saber a distância entre o vértice A e o vértice C. Em outras palavras, ele está perguntando da diagonal do quadrado. Qual é a formulazinha que determina a diagonal do quadrado? Tem que estar em dia com a geometria plana também. É L raiz de 2. Não é isso? Então, se eu consigo ali encontrar o lado do quadrado, eu mato a questão. Como é que eu vou encontrar o lado do quadrado? Fazendo a distância entre dois pontos. Se eu pegar ali a distância entre o ponto A e o ponto B, eu consigo encontrar o lado do quadrado. Aí, pessoal, qual é a formulazinha? Distância ao quadrado é igual a o x de 1 menos o x do outro. Só que isso é elevado ao quadrado. Mais o y de 1 menos o y do outro. Essa é a formulazinha. Não muda. Então, através dessa fórmula, eu consigo encontrar o lado do quadrado. Então, vamos lá. Distância ao quadrado. x de 1 menos o x do outro. Então, 8 menos 5 vai dar quanto? 3. Só que aqui na fórmula vai ficar 3 ao quadrado. Mais o y de 1 menos o y do outro. 3 menos 1 vai dar quanto? 2. Só que aqui vai ficar 2 ao quadrado. Aí, é só correr para o abraço. Distância ao quadrado vai ser igual a 9. mais 4. Distância vai ser igual a raiz quadrada de 13. Então, a distância entre os pontos A e B é o lado do quadrado. Então, o lado do quadrado vale quanto? Raiz de 13. Cara, se eu descobrir o lado, eu mato a questão. Por quê? A distância entre os vértices A e C é a diagonal do quadrado. E qual é a formulazinha da diagonal do quadrado? Está aqui. L raiz de 12. Então, vai ficar diagonal. Vai ser igual a raiz de 13 vezes a raiz de 2. Olha que legal. Raiz de 13 vezes a raiz de 2 vai dar raiz de 26. que é exatamente a distância do vértice A ao vértice C. Olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra E de eu vou passar no concurso da ESA. Legal? Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Vamos lá. Que tem mais conteúdo aqui para a gente. Olha aí. Entramos agora na questão das retas. Olha esse probleminha. A reta S passa pelo ponto P. E é perpendicular à reta R. Então, a reta S é... Vamos lá, pessoal. Qual é a jogada? Vou colocar aqui um exemplo para você entender. Vou chamar aqui... Vou colocar aqui duas equações. Duas retas. Reta eu vou chamar de reta T. Que seria... Que teria essa forma. MX mais N. E a outra eu vou chamar de reta U. Que teria esse formato aqui. PX mais Q. Aí, vamos lá. É o que você precisa saber para matar... As questões da prova da ESA. O que você precisa saber? Para a reta T ser perpendicular à reta U. O produto entre os coeficientes angulares da reta tem que ser igual a menos 1. Aí, você tem que saber essa propriedade. É isso que você tem que saber. Agora, para a reta T ser paralela à reta U, os coeficientes angulares da reta tem que ser igual. Obrigatoriamente, os caras, né? O coeficiente da primeira tem que ser igual ao coeficiente angulado à segunda. Tem que ser igual. Então, ali, o M... Tem que ser igual ao P. Então, essas são as condições. Para ser perpendicular... Deixa eu ver se cortou. Não. Para ser perpendicular... O M vezes o P tem que ser igual a menos 1. Para ser paralela, o M tem que ser igual ao P. Ou seja, os coeficientes angulares são iguais. Quando é paralela, é igual. Beleza? Como aqui ele está falando que é perpendicular... Então, o produto tem que ser igual a menos 1. Aí, ficou fácil. Vamos lá. Reta S. Reta S. Vou chamar aqui de Ax mais B. Reta S seria Ax mais B. Reta S eu chamei de Ax mais B. Então, para ser perpendicular, o produto entre os coeficientes angulares tem que ser igual a menos 1. É uma propriedade. Então, 2 terços vezes A tem que ser igual a menos 1. No talento, 2A sobre 3 é igual a menos 1. Joguei para o outro lado. Vai ficar 2A igual a menos 3. A vai ser igual a menos 3 meios. Está aqui. A vai ser igual a menos 3 meios. Então, eu já comecei a dar uma cara para a minha reta. Olha. Então, se eu descubro ali o valor do B, eu mato a questão. Só que ele está falando o seguinte, que a reta S passa por esse ponto. Quando a gente vai representar, né, a equação da reta, na forma reduzida, ela teria esse formato aqui, né, Y igual a menos 3X sobre 2 mais B. Minha reta teria essa cara. Sempre X e Y. Por isso que a função é um e função do outro. Só que função rima com o quê? Com substituição. Para achar o B, eu vou substituir essas coordenadas. Quando o X é 1, o Y é quanto? 6. Então, vai ficar ali 6 igual a menos 3X sobre 2 mais... Opa! É o inimigo agindo aqui. 6 é igual a menos 3 meios de X. Ou seja, o X vale quanto? 1 mais B. Então, ficaríamos aqui com 6 igual a menos 3 meios mais B. Aí, eu vou jogar esse cara para o outro lado, ele vai trocar de sinal. Aí, é só a gente fazer aqui a fração imprópria, né? Multiplica e soma. Então, 6 vezes 2 vai dar 12. 12 mais 3 vai dar 15. Então, B seria igual a 15 meios. Aí, pessoal, se eu tenho B e tenho A, consequentemente, eu tenho a reta. Então, a reta S seria igual a 3X sobre 2 mais 15 meios. Olhando ali as opções, qual seria o gabarito? Letra T de dado. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Matamos mais uma questãozinha. E o mais importante, você está gostando dessa revisão? Está sendo produtiva para você? Você está entendendo aí os macetes? O passo a passo? Claro, você tem que ter uma noção, né? A essa altura do campeonato. Se você nunca viu geometria analítica, aí chorou. Aí chorou. Aí é outra parada. Você tem que ter um mínimo de conhecimento aí. Apesar que dá para pegar, né? Alguma coisinha aqui dá para pegar. Porque a aula é bem objetiva. É sem rodeios. É realmente o que interessa para a prova. E para mostrar para você que se você seguir o método, você vai atingir os seus objetivos, Olha o que o nosso amigo, Lucas, falou para a gente. Olha o depoimento desse aluno. Olha que bacana. Eu estudo para a ESA há três anos. E finalmente sinto que meus estudos em matemática estão evoluindo. Percebi diferença, pois os professores são qualificados. E as correções das provas anteriores são esclarecedoras. Graças ao MPP estou aprendendo através de questões. Pessoal, é o 2080. Não adianta. Você só vai aprender matemática praticando. Por isso que o nosso curso é diferenciado. Porque a concorrência é o contrário. É mais teoria e menos exercícios. Só que matemática você não vai aprender assim. É 20% de teoria e 80% de exercícios. É falar o que interessa para a sua prova e mediante aquilo ali, cara, separar. Quando eu estudava, quando eu passei para o Colégio Naval, lá na década de 90, eu já falei isso aqui para vocês. Mas tem uma galera que não ouviu essa história. Então, vou falar aqui rapidamente. A aula não acabou. Tem mais conteúdo aí para vocês. Cara, eu estudei. Eu estudava. Entrava no cursinho. Às oito e meia da manhã e saia às nove horas da noite. Eu não tinha essa tecnologia toda. Nós não tínhamos naquela época essa tecnologia toda. Era livro. A gente pegava os livros e, cara, era... Pô, melenhadas de geografia, o frota de história. Nem sei se ainda existem esses livros aí, né? Pô, a gente pegava esses livros, cara. Estudava. Pô, realimentar nove. Pô, edigar de elencar filho. Por quê? A matemática era o ponto crucial desse concurso do Colégio Naval. Para botar aquela platina, irmão, tinha que saber muita matemática. Então, cara, no primeiro ano eu tomei ferro e botei na minha cabeça, cara. Eu tenho que mergulhar nisso aqui. E foi o que eu fiz, cara. Eu praticamente respirava a matemática, respirava esse concurso, já mentalizava que eu estava lá com as minhas platinas. Cara, mentalize coisas boas. Você vai conseguir sair dessa. Basta você seguir o passo a passo. No final, né, dessa revisão, eu vou falar para vocês do aulão da premonição. Nessa reta final, cara, o aulão, ele faz toda a diferença. No final, eu vou falar para vocês. E esse aulão desse ano, ele está diferente. Ele está diferente. Porque está no sistema training time. No final, eu explico isso aí bonitinho para vocês. Aonde eu quero chegar? Quando ele falou aqui, falei um pouquinho da minha história, porque isso aqui me tocou. Ele estuda há três anos para a ESA. E é difícil a galera estar ali. No meu caso, foram quatro vezes. A primeira, eu não passei. A segunda, eu fui aprovado e fiquei no teste físico. A terceira, eu fui aprovado e fiquei no teste físico. E na quarta, eu tomei vergonha na cara, emagreci e entrei lá para o Colégio Naval. Então, pessoal, tem que cuidar também do físico. Se liga nessa dica. Falei isso no desafio, e estou falando aqui de novo, porque eu passei por isso. E eu não quero que você sofra. Então, não basta o aluno cuidar só do intelectual. Tem que cuidar do físico. Se quer ser militar, tem que cuidar do físico. Imagina, você passa na prova e fica no teste físico. E o teste físico da ESA, pô, acho que tem barra. Eu não vi ainda, mas acho que eu acredito que tem a barra, flexão, enfim. São coisas que você tem que treinar. Então, fica a dica. Não cuide só do intelectual. Cuide também do físico. Beleza? Vamos lá. Tem mais questões aqui. Vamos falar agora da equação da circunferência. Olha aqui. Dada a equação da circunferência, sendo AB as coordenadas do centro e R a medida do raio, indique a equação geral da circunferência de centros 2 e 3 e raio igual a 5. Então, ele já deu para a gente aqui a forma reduzida, que é essa daqui. Essa é a formulazinha reduzida da equação da circunferência. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir. As coordenadas do centro seriam o A e o B da fórmula e o 5 seria o raio. Então, é só substituir ali. Então, como ficaria, pessoal? Vamos lá. É só substituir. Já caiu duas vezes. Da mesma maneira na ESA. É muito tranquilo. Vai ficar X menos 2 ao quadrado. Só substituir. Mais Y menos 3 ao quadrado. Isso vai ser igual a 5 ao quadrado. Acabou. Agora é só desenvolver. Tem que estar em dia com a matemática básica. Vamos lá. Quadrado da diferença. O quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo. vai dar menos 4X mais o quadrado do segundo. 2 ao quadrado vai dar 4. Agora, vamos lá. Outro produto notável. Agora, com Y. Vai ficar Y ao quadrado menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Vai dar menos 6Y mais o quadrado do segundo. 3 ao quadrado vai dar 9. Isso é igual a 5 ao quadrado. Que é 25. Aí, vamos organizar aqui a bagunça. Vamos lá. X ao quadrado mais Y ao quadrado. Aí, eu vou agrupando aqui. Menos 4X menos 6Y. Agora, tem aqui. 4 mais 9. Quanto é que dá 4 mais 9? Vai dar 13. Isso é igual a 25. Então, para encontrar a equação geral, eu vou passar o 25 para o outro lado. Só que, quando ele passa para o outro lado, ele troca o quê? De sinal. Então, 13 menos 25 vai dar menos 12. Então, essa seria a equação geral da circunferência. Ele me deu a equação reduzida. E da reduzida, desenvolvendo, eu cheguei à equação geral. Olhando aqui as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra D. Deu certo, Marcão. Eu resolvi essa questão. Legal? Então, pessoal. Letra D. Essa daí é bem tranquila. Você não pode dar mole ali no produto notável. É o que eu falo. Não tem como você aprender matemática básica. Não tem como você aprender matemática para concursos sem a matemática básica. Olha aí. Uma questão de geometria analítica. Eu precisei da matemática básica. Eu fui lá na matemática básica, no produto notável. Pega a visão. Não tem como você aprender matemática para concursos sem a matemática básica. Legal? Vamos lá. Tem mais uma questãozinha aqui, que é a cereja do bordo. Olha que questão maneira. Vou te dar aqui um macete. Cara, você não vai mais errar esse tipo de questão. As posições dos pontos A e B em relação à circunferência de equação tal, 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 são respectivamente... Pessoal, o que você vai fazer nesse tipo de questão? Vamos lá. Já vou te passar aqui a visão. Está aqui a circunferência. Se esse ponto for interno, se esse ponto for interno, o que vai acontecer? O resultado será menor do que zero. Marcamos que resultado. Já vou te falar. Você já vai pegar a visão. Se o ponto for interno, o resultado vai ser menor do que zero. Que resultado, Marcão? Você vai pegar as coordenadas do ponto e vai substituir na equação. Se o resultado for menor do que zero, significa que esse ponto está interno. Ele está dentro da circunferência. É simples. Pega o ponto, as coordenadas, e substitui na equação. Se o resultado for menor do que zero, significa que esse ponto está dentro da circunferência. Ou seja, esse ponto é interno. Agora, se você substituir as coordenadas do ponto e o resultado for igual a zero, significa que esse ponto pertence à circunferência. Legal? Agora, se esse resultado for maior do que zero, significa que esse ponto está fora da circunferência. Ou seja, esse ponto é externo. Então, a ideia é essa. É um método prático de você resolver esse tipo de probleminha. Se o resultado for menor do que zero, o ponto está dentro da circunferência. Ou seja, o ponto é interno. Se na hora que eu substituir ali as coordenadas, o resultado for igual a zero, significa que o ponto pertence à circunferência. E se na hora que eu substituir as coordenadas do ponto, o resultado for maior do que zero, significa que esse ponto ele é externo, ele está fora da circunferência. Agora, vamos colocar em prática isso que eu acabei de falar. Temos aqui dois pontos para a gente analisar. Mas, antes disso, eu tenho que jogar o 16 para o outro lado. Beleza? Para poder aplicar esse método prático, eu tenho que jogar todo mundo para o mesmo lado. Então, qual seria o formato aqui da minha equação da circunferência? Seria x menos 6 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado menos 16. Beleza? Tem que estar todo mundo do mesmo lado. Agora sim, eu vou substituir. Primeiro ponto que eu vou analisar vai ser o ponto A de coordenadas 1 e 7. Então, quando o x é 1, o y é quanto? 7. Aí, eu vou substituir aquelas coordenadas e vou verificar o resultado. Vamos lá. Como é que vai ficar aqui? Vamos lá. Substituindo. Ficaria 1 menos 6 ao quadrado mais 7 menos 2 ao quadrado menos 16. Aí, vamos lá. Metendo o bronco aqui na continha. 1 menos 6 vai dar menos 5. Menos 5 ao quadrado 25. 7 menos 2 vai dar 5. 5 ao quadrado 25. Opa, deu chabum aqui na caneta. vamos lá. Isso menos quanto? 16. Aí, eu vou fazer aqui a continha. 25 mais 25 50. 50 menos 16 vai dar 34. Opa, 34 é menor, é igual ou é maior do que zero? Pô, 34 é maior do que zero. Opa, se o resultado é maior do que zero, com certeza o ponto A ele está fora da circunferência. Se ele está fora da circunferência, a posição dele é externa. Olha como é fácil. Então, já descobri que o ponto A ele está fora da circunferência. Então, se ele está fora, ele é externo. Ele é um ponto externo. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que com o ponto B. Quando X é 7, o Y é quanto? É 1. São as coordenadas daquele ponto. Aí, eu vou substituir. Vamos lá, a equação é a mesma. A minha referência é isso daqui. Só que agora, as coordenadas são outras. Tem que prestar atenção nisso. Então, ficaria como ali? 7 menos 6 ao quadrado mais 1 menos 2 ao quadrado e isso menos 16. Aí, eu vou ver o resultado. O que interessa para mim, no método prático, é o resultado. Aí, eu vou desenvolver ali a parada. 7 menos 6 vai dar 1. 1 ao quadrado 1 mais 1 menos 2 vai dar menos 1 menos 1 ao quadrado vai dar 1. Isso tudo menos 16. Aí, eu vou fazer aqui a continha. 1 mais 1 2 2 menos 16 vai dar menos 14. Aí, eu vou analisar. Olha lá o macete. menos 14, né, que é o resultado. É menor, é igual ou é maior que 0? Pô, Marcão, menos 14 é menor do que 0. Opa! se é menor do que 0, o ponto está dentro da circunferência. Se o ponto está dentro da circunferência, em outras palavras, o ponto B, ele é um ponto o quê? Interno. Aí, pessoal, é só olhar lá a resposta e marcar o V da vitória. Como ele quer, respectivamente, teria que ser externo e interno. Gabarito, letra C, e essa foi a nossa última questãozinha, Marcão. Não acredito que essa aula acabou. É isso aí, pessoal. Finalizamos aqui mais uma aulinha para a ESA. Espero de coração ter ajudado, né, com essas dicas. E eu tenho certeza que se você seguir aqui o passo a passo, você vai arrebentar na prova. geometria analítica não será mais um problema para vocês. Mas vamos lá, não vá embora que eu tenho uma notícia boa aqui para você. Olha aí, pessoal, já está à venda o nosso aulão da premonição. Já lançamos aí o aulão da premonição. Como é que vai funcionar o nosso aulão, pessoal? Nesse ano é um pouquinho diferente. Criamos o sistema Training Time. É isso aí. O aulão da premonição ele é composto de 40 questões separadas em 4 blocos de 10. Só que esses blocos serão temporizados. O que seria isso, Marcão? É a sensação de prova. Agora, você vai ter um temporizador para marcar o tempo. E quando acabar o tempo, trava tudo. Você não consegue mais fazer. Para ser realmente igual à prova. Então, esse é o sistema Training Time. Vai ter lá o temporizador para você ter aquela adrenalina de prova. Você vai olhar para o tempo. Aí você, caramba, eu preciso pular essa questão, eu preciso fazer outra. Cara, treinamento real. A ideia é essa. Treino duro, jogo fácil. É o treinamento para se aproximar o mais que possível da realidade da prova. Então, você vai ter esse temporizador e vai ter um percentual de acerto. Quando você acabar e finalizar o seu teste, vai aparecer o seu percentual de acertos. Então, você vai poder verificar qual é a matéria que você está dando mole, que você tem que... Ah, pô, Marcão, caramba, errei todas as questões de probabilidade e análise combinatória. Então, você sabe que tem que bater nisso aí. Pô, Marcão, acertei as questões de geometria plana e geometria analítica. Pô, legal. Então, dá atenção no que você está errando. Então, vai te dar, cara, tudo o que você precisa. Então, esse aulão da premonição, ele vai fazer toda a diferença. Aqui na descrição do vídeo, eu coloquei o link do aulão. É só você clicar ali que você terá todas as informações. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários do vídeo ou envie uma mensagem lá no grupo. Lá no grupo do WhatsApp ou para o WhatsApp do Júnior, que também está aqui na descrição. Legal? Qualquer dúvida que você tem. Eu sei que você está aí se perguntando, Marcão, quanto custa? Pô, eu não tenho dinheiro, não sei o quê. Aí, pessoal, uma questão de prioridade. Qual é a sua prioridade? Caro, o curso não está. Por quê? se fôssemos cobrar por tudo que nós oferecemos, o curso sairia por 314 reais. Por quê? Além do Premunição, colocamos todas as aulas do desafio nesse curso. Então, você vai ter o Training Time mais as aulas do desafio, que foram sete aulas. Então, se fôssemos cobrar por tudo isso, seu curso sairia por 314. Mas hoje, já até anotei aqui, hoje, o nosso curso está saindo em 12 de 10 e 45 ou 107 reais à vista. Então, pessoal, você não pode perder essa oportunidade. Já aprovamos vários alunos só com aulão da Premunição. Então, está aí uma grande oportunidade para você potencializar seus estudos. Legal? Então, dá uma olhadinha, o link está aqui na descrição e qualquer dúvida, deixe aí um comentário que na segunda-feira o Júnior entra em contato com você. Legal? Beleza? E, para finalizar, estão aqui as minhas redes sociais. Se quiser bater um papo comigo, vai lá que a gente conversa um pouquinho. Beleza? Vai lá que a gente troca uma ideia. É só você botar lá no Instagram arroba marcão e um pp. Aí, a gente troca uma ideia porque conversando a gente se entende. Então, quer falar comigo? Vai lá no meu Instagram. E, para finalizar, está aqui a mensagem que eu coloco em todas as aulas. Eu acredito em você. Pessoas não fracassam. Elas simplesmente desistem. Legal? Então, essa é a mensagem. Cara, espero de coração ter ajudado. se você gostou desse vídeo, deixe aí os comentários e, cara, compartilhe. Vamos compartilhar. Vamos ajudar as pessoas. Vamos ajudar o próximo. Legal? Um abraço virtual a todos. Um bom sábado. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço.